O questionador MZ mandou aqui, ó, sal, sal, família. Jandira, não é hipocrisia a sua chamar Bolsonaro de corrupto, considerando que o ex-presidente da Transpetro disse em delação premiada que você pediu a ele propina pra sua campanha? E por que tu gastou só esse ano 27 mil dinheiro público em locação de veículos? Tu já ganha 33 mil por mês. Não tem filtro, hein, Jandira? Não, sem filtro, tranquilo. Vai lá. Quer que eu responda? Ah, fica à vontade. Então, quando era o... É Sérgio Machado o nome? Sérgio Machado. Na verdade, o Sérgio Machado, ele era... Eu sempre fui uma deputada que ajudei muito o setor naval. O setor naval. E, à época, era possível o financiamento privado de campanha das empresas. Eu não pedi propina ao Sérgio Machado. Eu pedi a ele contato com as empresas pra que eu pudesse solicitar ajuda. Não era dinheiro da Transpetro, era dinheiro... Então, eu fazia reunião com os empresários pra pedir ajuda. E eu pedi a ele contato das empresas e tal. E ele abriu o contato. E eu fiz algumas reuniões com as empresas pra pedir ajuda. Depois, essa denúncia foi pro Ministério Público lá, porque o Sérgio Machado disse numa gravação que tinha conversado isso comigo. Isso foi pro Supremo Tribunal Federal. Isso foi tudo apurado e foi absolutamente arquivado, porque não tinha nada. Eu li sobre isso, aí eu nem quis falar sobre isso também. Não, isso foi arquivado, não teve nada. O próprio Fachin, que acusou Lula de tudo, ele próprio arquivou, não tinha nada. Nem do Ministério Público, nem do Supremo Tribunal Federal. Então, foi absolutamente tranquilo. Em relação à locação de veículo, eu não tenho carro. Eu, pessoalmente, não tenho carro. Então, o mandato aluga carro pra eu fazer as agendas. Então, o aluguel do carro, sei lá, é 3 mil por mês, 3.500 por mês, sei lá. E isso somado dá o, sei lá, não sei nem se é esse valor, mas é tudo colocado na página da Câmara. Então, o aluguel do carro vai somando. A Câmara paga o aluguel do veículo, a locação dos carros. É isso. Sabe dirigir? Não tem nenhum problema. Sei, claro. Imagina. Quer ter carro? Uma rabuda ter carro? Não, é porque eu não tenho mesmo. Carro no Rio de Janeiro, você não tem onde estacionar, não sei o quê. Pra ir pra praia de carro, não é nem impossível. Mas eu não uso carro do mandato pra ir pra praia, né? Aí eu vou de Uber, se eu vou pra praia. Uber ou de táxi. Bom. Carro do mandato não vai pra praia, fique tranquilo. Mas tu fica muito no Rio? Tu vai lá, compra o que tem que comprar? Eu, em geral, vou. Vou ou segunda-noite ou terça-de-manhã e volto na quinta. Porque são os dias de votação, né? Tá. Na verdade, você vai segunda-noite ou terça-de-manhã pra Brasília. Pra Brasília e volto quinta-feira pro Rio. Então eu fico, em geral, de sexta à segunda no Rio, que é onde eu moro. Teus filhos moram no Rio? Minha família tá no Rio. Entendi. E eu volto, volto em geral quinta e fico de sexta à segunda no Rio. Entendi. Tchau. 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 Tchau.